Boa tarde, maternal 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, estou passando aqui para dar continuidade na nossa postela de lição de casa. Tudo bem, meus amores? Hoje nós vamos começar trabalhando a página 31, que é o número 3 e o número 1. O que vem pedindo na nossa página 31? Recorte com os dedos e cole imagens de alimentos que você consome no café da manhã. Então, vocês vão procurar em folhetos de supermercado, em revistas ou em jornais, alimentos que vocês comem durante o café da manhã. Pode ser o que? Pão, leite, bolacha, aqueles bolinhos, suco. Então, aqui eu quero que vocês colhem os alimentos que vocês consomem no café da manhã. Aí vocês vão recortar com o dedinho e colar aqui nessa página. Tudo bem? Então, aqui alimentos do café da manhã. Depois da página 31, nós vamos passar para a página 33. E na nossa página 33, vem pedindo assim, ó. Recorte com os dedos e cole imagens de alimentos que você consome no almoço. Então, geralmente no almoço nós consumimos o quê? Arroz, feijão, carne, salada, verduras, legumes. Então, aqui vocês vão colar aí os alimentos que vocês consomem no almoço. Com a ajuda aí de um folheto de supermercado, de alguma revista ou de algum jornal. Aí vocês vão fazer o recorte com os dedinhos e vão colar aqui nessa página. Tudo bem? Não esquecendo de colocar o nome e a data de hoje. Tá bom? Meus amores, as lições de hoje são essas. Espero que vocês gostem aí de fazer essa atividade de recorte e colagem. E não esqueçam de pedir para um adulto filmar ou fotografar e mandar para a minha atividade pronta. Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade. Um beijo e até a próxima aula.